Olá, o olhar independente está no ar e no programa de hoje vamos saber como foi o lançamento dos documentários realizados na oficina de produção de vídeos com smartphones da Ponta do Tubarão e fazer uma viagem poética com o curta Marisqueiras da Ponta do Tubarão Boa noite a todos e a todas, um prazer muito grande voltar à Ponta do Tubarão estivemos aqui em setembro realizando oficina de rádio e oficina de audiovisual e foi uma experiência muito gratificante pelo envolvimento das pessoas que participaram dessas atividades destaca inclusive a participação das nossas amigas marisqueiras que não mediram esforços de estarem presentes então muito obrigado, uma boa noite e uma boa sessão de filme para vocês Aplausos 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 O que é isso? A maré já desceu, o sol já clareou Nós vamos catabou com a fé no Criador Com a fé no Criador A produção desse documentário das Marisqueiras Foi algo que posso dizer que foi uma experiência muito grandiosa para mim Porque eu recebi esse convite através do Alexandre Para auxiliar nessas oficinas, especialmente na oficina de audiovisual com smartphone E era uma novidade, vamos dizer assim, para essas mulheres Que apesar das dificuldades, a gente percebeu esse empenho delas De participar dessas oficinas E com o passar do dia a gente começou a criar vínculos, vínculos de amizade E então chegou o grande dia que eu fui acompanhá-las Fui acompanhá-las no dia a dia, na caça do Marisco E perceber como é que é esse trabalho, essa dinâmica delas Desse trabalho tão rico e feito com tanto amor Você percebe como é algo que está dentro da vida delas E uma das dificuldades que a gente teve foi essa questão do áudio O vento que vocês podem perceber de forma muito intensa Mas mesmo assim a gente conseguiu fazer as gravações Consegui captar esses depoimentos Que eu acredito que na junção desse documentário com várias cenas Nas cenas delas trabalhando Vocês vão perceber a riqueza que é essa história Um pouco dessa história que a gente está tentando contar através do documentário É uma satisfação poder mais uma vez contribuir com a produção desses documentários E sobretudo este documentário Marisqueiras da Ponta do Tubarão Um trabalho importante feito em equipe Eu coordenei as gravações das entrevistas que foram realizadas pelos alunos da oficina E Meisa coordenou a gravação da pesca do marisco Bem como as imagens iniciais do dia que estão belíssimas Então o resultado desse trabalho em conjunto Produzido exclusivamente com smartphones É esse filme poético, maravilhoso Com a trilha sonora original Que foi produzida especialmente por Zelito Coringa E a gente fica muito grato A toda a equipe, a todas as pessoas envolvidas E eu tenho certeza que você vai gostar de assistir esse grupo A maré já desceu O sol já clareou Nós vamos catabuso Com a fé no Criador Com a fé no Criador Com a fé no Criador Olha, pra mim foi uma satisfação enorme assim Poder retratar em música a vivência das Marisqueiras aqui da Reserva A qual eu tenho uma relação muito de gratidão por esse ambiente aqui Eu tive presente no curso, durante o curso E aí assim, meio que sem Muitas vezes até de forma muito sutil Sem perguntar, sem interagir Eu fico ali meio que captando assim De forma muito, não sei nem explicar assim Ou silenciosa e as mensagens que vem assim Através da música, né? E aí eu vou construindo, né? Muitas vezes, assim, é a primeira vez que eu faço esse tipo de trabalho E aí eu fico meio quietinho no canto assim E aí eu vou construindo, vou observando E aí de repente tá pronto, né? A estrutura musical E muitas vezes, como foi aqui De já fazer meio que um ensaio, né? Então você pega um trecho Que aí muitas vezes vira um refrão E aí já põe o pessoal pra cantar Então isso vai ganhando uma originalidade E de certa forma A canção já nasce de forma muito orgânica Assim, como compositor Eu sinto uma satisfação, né? De poder ter essa oportunidade De interagir com o audiovisual E aí eu consigo ver a música Já de um outro ângulo, né? Porque até então a canção Enquanto canção é uma coisa Quando a gente vê essa obra musical Já interagindo Isso, além de ser gratificante Você consegue ter uma outra dimensão, né? A música vai pra um outro significado, né? E no caso das Marisqueiras Eu fiquei muito feliz Quando eu vi elas cantando, né? E você consegue sentir que a O trabalho já não é mais seu Já começa a ganhar A ganhar outras vozes, né? A maré já desceu O sol já clareou Nós vamos tirar buzo Com a fé no Criador Com a fé no Criador É diante desse momento Que a gente tá passando, né? Em relação à cultura É muito difícil, né? E a gente tem a oportunidade De ter essa aproximação, né? Com essas pessoas Através da arte Isso nos dá força pra continuar E trabalhar E torcer pra que a gente Tenha a oportunidade De viabilizar recursos Pra que a gente possa desenvolver Projetos tão maravilhosos como esse E que tal conhecer o trabalho E um pouco da história de vida Das Marisqueiras? O documentário Marisqueiras da Ponta do Tubarão Nos permite viajar Através da poética visual Ligado à pesca dos mariscos Quatro mulheres Quatro histórias que se cruzam Através do trabalho E da vida ligada ao mar Vamos ver? Dia já amanheceu O sol já clareou Vamos te abuso Com a fé do Criador Com a fé do Criador Dia já amanheceu Eu, seja a mulher e eu Vamos te abuso Com a fé do Criador Com a fé do Criador A gente se levanta de quatro horas da manhã Arruma tudo Começa a carregar Começa a carregar Eu tenho o carrinho A gente começa a carregar pra Beira lá da maré Bota no carro E vai embora No batelão Água Comida Rede Lençol Tudo que a gente precisa As panelas Só não leva o fogão Porque lá a gente faz no chão mesmo Nós saímos aqui na sexta, sábado e o domingo Aí quando é na segunda-feira A gente vem embora pra casa Quando eu saio de casa Que eu disse que vou pra maré Eu me sinto aquela alegria Aquela força com Deus Deus vai me levando e vai me trazendo Chega lá com alegria Com aquela união Com paz Talvez Se a gente tiver qualquer uma raiva em casa Lá dentro da maré A gente tirando os búzios Passa tudo Eu relaxo Minha diabetes vai embora Meu nervosismo vai embora Eu vivo muito bem Tenho dor nas pernas Mas quando eu estiver dentro dessa lama Ali pegando meus búzios Dentro da água ali à vontade Pra mim Tô com tudo Dentro de casa eu não tô bem satisfeita Aí eu me sinto bem Eu me sinto maravilhosa Quando eu tô na maré Em casa eu vivo engustiada E na maré não Na maré eu tô tranquilamente Tô me tirando búzios Tô me brincando Tô me cantando A maré já desceu O sol já clareou Nós vamos catabuso Com a fé no Criador 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 Amém. E a minha profissão é pescar, e no tempo que eu morava em Ponta do Membro, a minha profissão era limpar de inchada, limpar cajueiro. Trabalhei muito. Hoje em dia eu não estou trabalhando mais, porque a gente já vai ficando de idade e não vai aguentando mais trabalhar. Aí eu vim pra cá, aí pronto, eu conheci Ivanusa e vim pro Marisco também mais ela. Eu tirava Marisco antigamente quando eu era criança, uns 7 pra 8 anos que minha avó me botava dentro da maré, que ajudava ela a tirar. Foi assim que eu fui aprendendo a saber como é tirar o buzo, o sururu e o siri. Minha história faz dois anos que eu moro aqui. Há um ano que eu pego o buzo, que eu tiro o buzo com Vanuzia, Gracinha, Paula, a gente soma uma equipe. Saímos todo dia. Isso é, a gente sai todo dia quando a gente tem o batelão pra levar a gente, porque a gente não tem um propiado só pra gente. Eu comecei a trabalhar na maré desde 10 anos. Tirava cisco, com saco amarrado na cintura, arrastando em cima de umas pedras e depois eu vim pra cá e comecei a tirar buzo. Pra mim a maré é uma terapia. Porque se a gente estiver sentindo alguma coisa, a gente vai pra aquela paisagem que só é de Deus. Ali a gente fica dando a maré tirando nossos mariscos. A gente brinca, a gente prosa, a gente canta, a gente fala em Deus. Então ali já é uma alegria pra gente. A gente já se esquece todos os problemas. Né, Paula? Todos os problemas a gente se esquece. Homem, eu acho que desde os 10 anos que eu tô nessa luta de maré, viu? E eu não tiro só buzo, eu pesco. Eu faço tudo. Catadeira com orgulho Pra fazer o seu pão Forte mulher guerreira Na ponta do tubarão Na ponta do tubarão Na ponta do tubarão A gente passa o dia tirando buzo. Quando a maré tá cheia, a gente descansa um pouquinho. E quando seca, a gente mete a luta de novo. Aí quando é de manhãzinha, ela cozinha, nós botando fogo e vamos tirar da casa. Aí vamos fazer o processo todinho. Andrezinho, entra o baldinho. Quando a gente tira, chega lá, se a maré tiver cheia, a gente espera ela secar. Quando ela tá secando, a gente entra, tira o buzo, leva lá pro ranchinho. Quando é de manhã bem cedinho, vai pela hora da maré, aí a gente vai bater aquele buzo. Tirar. Tira. Tudinho. Aí leva uma caixa de gelo, bota tudinho lá, já traz o buzo tudo limpo. Tudo limpinho. Joga água. Joga água dentro. Tem que ter o monobloco, balde, os tachos de cozinhar, a comida pra gente levar, o rancho pra gente ficar e o fogo pra gente fazer. E depois vamos deixar o buzo inchar pra cozinhar. A maré já desceu, o sol já clareou, nós vamos tirar buzo com a fé no criador, com a fé no criador. O mangue vou proteger, pois ele nos sustenta. É o marisco que alimenta. Faz a gente sobreviver, faz a gente sobreviver. 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 Quem fez o rancho foi a gente mesmo, Paula, que botou os paus nas paredes, o marido dela, o meu, esse daí que veio deixar a gente, que já veio pegar, deixar pau aqui, eles quem faz, papai, foi quem ajeitou tudo, o marido dela também, a levantou, aí porque a gente vivia nos rostos dos outros, aí a gente fizemos um pra gente que menos, a gente passa a semana todinha aqui. Paula colocou esses pauzinhos aqui, todinho ficadinho, foi Paula, essa parede aqui todinha foi Paula, essa outra banheira, e aqui foi o marido dela que fez o banheiro, Aqui é o banheiro dela, aqui foi papai que cobriu por cima, com lona e botou as palhas, é corda pra coisar, as cordas de amarrar, amarrar rede, amarrar as palhas, os caibos que estavam faltando, e aqui cabe seis redes. Fora o colchão? Fora o colchão, que vinha mais gente fora o colchão. Aí aqui é nosso, quem chega aqui, pede, a gente dá, tá aí. Pode ficar à vontade, né, vai? Fica à vontade. Não bagunçando, deixando limpinho, tá tudo certo. E toda vez que a gente vem assim, ó, tá vendo? Aí a gente sai daqui e faz a festa. Pra mim, é um orgulho muito grande que eu sinto dentro de mim, por ser marisqueira, que a minha profissão é essa. Se Deus deixou essa profissão pra mim, ser marisqueira, é isso que eu vou continuar fazendo na minha vida. A gente tem que procurar um meio de vida pra poder botar o pão dentro de casa. O mariscu é pra quê? Pra gente vender pra comprar o pão de cada dia pra dentro de casa. A gente tem que procurar um meio de vida pra poder botar o pão dentro de casa. Tá dentro d'água, nessa lama, tudo. O povo de mulher, como é que tu vai pra dentro dessa lama, volta. Tuas unhas não é mais o que era, tuas unhas era tudo bonita. Eu digo, deixa minhas unhas aqui. Eu quero saber que eu tô ali pegando, naquela lama, na areia, pegando. É tão bom quando a gente pega aqueles grandão, aquelas taiobas que vem no meio dos busos, aí é uma de uma pra outra. Olha, peguei uma taioba, peguei um buso do grande. Ah, Maria, é bom demais. Eu me sinto muito feliz, muito feliz mesmo. Aí eu vou mexer aí os de baixo que tá aberto, ó. Olha, olha. Olha. Olha, olha. Olha, olha. A maré já desceu O sol já clareou Nós vamos catabuso Com a fé no criador Com a fé no criador Com a fé no criador O mangue vou proteger Pois ele nos sustenta É o marisco que alimenta Faz a gente sobreviver Faz a gente sobreviver Faz a gente sobreviver O que a gente queria que fizesse pela gente Era o nosso batelão O que a gente não tem A importância pra gente mais agora O que a gente tá querendo é o batelão O que a gente não tem pra fazer isso Você sabe, no dia que a gente não vai Porque não tem batelão Mas quando tem como um rapaz Legal que só com a gente Aí vai levar a gente Vai deixar E o que a gente vem Vai buscar Dá um quilo de busa a um Dá um quilo de busa a outro Que tem batelão Eles são pescador Pesca à noite Aí chega e tá com sono Nem todos os dias eles vão Catadeira com orgulho Pra fazer o ganha-pão Forte mulher guerreira Na ponta do tubarão Na ponta do tubarão Na ponta do tubarão Marisqueira Andando pra lá e pra cá Marisqueira 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 Porta-renta familiar Marisqueira Ainda da beira do mar Marisqueira Ainda da beira do mar A maré já desceu O sol já clareou Nós vamos catabuso Com a fé no Criador Com a fé no Criador Com a fé no Criador O manguinho vou proteger Pois ele nos sustenta É o marisco que alimenta Faz a gente sobreviver Faz a gente sobreviver Faz a gente sobreviver O olhar independente de hoje Fica por aqui Mas você também pode participar Do nosso programa Entrando em contato conosco Através das nossas redes sociais No Instagram ou Facebook Olhar Independente TVU E eu te espero na próxima semana Com mais produção audiovisual Tchau, tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto